Temperaturas em alta e chuva são a receita ideal para a proliferação de mosquitos. Em casa, é possível eliminar os focos, prevenir e combater esses insetos com algumas ações simples. O que não dá para evitar é quando esse problema surge na casa do vizinho e se espalha pelo barco. Para ajudar quem está nessa situação, o repórter Euclides Oliva ouviu uma bióloga que dá dicas para acabar com os mosquitos em casa. Eles atacam quando menos se espera. O barulho que produzem é irritante. O zumbido é uma forma de comunicação da espécie. Ele é produzido pelas asas das fêmeas, que ela pode bater até 600 vezes por segundo. E os machos conseguem ouvir esse zumbido até 30 metros de distância para poder localizar as fêmeas. E nós só conseguimos ouvir quando está bem perto do nosso ouvido. Conhecidos também como muriçocas ou pernilongos. Os mosquitos Aedes aegypti, Anophilis sp ou Culex. Aquele pernilonguinho caseiro são os mais conhecidos. Além de incômodo, podem trazer doenças sérias como dengue e chikungunya. Na realidade, a gente tem mais de 200 espécies de mosquitos que a gente chama habitualmente de pernilongos. Que são esses mosquitos de corpinho magro e pernas compridas. E dentre essas 200 espécies, a gente tem o mais comum, que é o gênero Culex, que é o que costuma picar à noite, tem hábitos noturnos. E os mosquitos do tipo Aedes, que são transmissores de algumas doenças, que picam durante o dia. As fêmeas saem à procura de alimentos. E são elas que picam as pessoas em busca de nutrientes encontrados no sangue humano. Porque as fêmeas, para a produção dos ovos, elas precisam de bastante proteína que elas encontram no sangue do ser humano e também de animais silvestres. A nossa respiração e os odores que o corpo humano produz naturalmente atraem muito os insetos. Por isso, algumas pessoas recebem mais picadas que outras. E o resultado é aquela coceira que incomoda bastante. Durante a picada, a fêmea injeta duas substâncias. Um anestésico, para que a pessoa não sinta a dor da picada e não espante a fêmea. E um anticoagulante, para ela poder sugar o sangue. Nos primeiros minutos, a gente realmente não sente nada. Depois, o nosso organismo inicia uma reação de defesa que provoca essa coceira e, posteriormente, a inflamação. Cuidados com a eliminação de recipientes que guardem a água de chuva devem continuar para evitar o nascimento de novos indivíduos. Os repelentes, matem insetos e até aqueles elétricos são indicados ao combate aos mosquitinhos. E vale tudo para ficar longe da perturbação dos mosquitos. Eles têm hábitos muito parecidos com relação à reprodução. Eles necessitam da água, de fonte de água, para colocar os ovos. Então, a eliminação de água parada, A eliminação de plantas em excesso dentro de casa que funcionam tanto como esconderijo, como local de postura dos ovos. E também, no caso do pernilongo, como ele tem hábitos noturnos, fechar a casa ao anoitecer é uma boa medida. Para evitar o calor, pode ser usado telas anti-mosquitos nas janelas, que aí permite a ventilação da casa e não deixa o mosquito entrar. Repelentes também é uma boa ideia? Repelentes também, repelente que pode ser aplicado na própria pele, quando a gente vai visitar uma área ao ar livre. E também aparelhos elétricos, sprays, tem várias formas de repelentes que podem ser usados. Qualquer suspeita sobre possíveis focos do mosquito Aedes aegypti pode ser comunicada anonimamente pelo e-mail denguedenuncias.mg.gov.br ou pelos telefones 153 e 3690-2230.